Hum, a atacante da seleção feminina de futebol brasileira é Cristiane e está apaixonada em um novo romance com uma advogada, hum, saiba mais. Fala galera, a atacante da seleção feminina de futebol Cristiane tem um novo amor. Desde o início desse ano, após um longo namoro com Nanda Olírios, a maior artilheira do futebol dos Jogos Olímpicos, engatou um novo romance com uma advogada paulista, Ana Paula Garcia Silva. O casal não esconde de ninguém a relação nas redes sociais, as duas se declaram sem medo de mostrar o amor e aquilo a que vierem. Sempre juntas, fotos, brilhos, beijinhos, abraços, pra lá e pra cá, na praia. Bom, todo mundo comemora, parece que pelo menos na seleção brasileira tem feito muito bem, já que a Cristiane se tornou a maior artilheira do Brasil em Olimpíadas e também em Copas do Mundo. Ela marcou três gols logo na estreia do Brasil na Copa da França. Vale a pena torcer por essa seleção brasileira e torcer pra ver a Cristiane muito feliz. Ao lado da Marta também, que a gente postou, já fez um vídeo aqui mostrando que a Marta também está apaixonada. E aí, você namoraria a Cristiane? Você tá torcendo pra Cristiane ficar feliz? E se ela ficar feliz, eu acho que vai transcorrer em gols para a seleção brasileira. Segundo ela, chegou e foi mudando meus dias, planos, desejos, sonhos. Te amo, meu bichinho. Que sejamos felizes com quem nos faz bem. Escreveu ela em uma das suas redes sociais. E aí, curtiu, gostou? Curte, comenta, compartilha. Aperta no sininho, plato social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.